Fala galera, boa tarde a todos, um ótimo sábado pra todo mundo, com muita paz, saúde, prosperidade, Campeonato Brasileiro aqui no canal de futebol. Mandar um abraço aí pro Daniel Siqueira, né? Ele que, o vídeo tá sendo feito por causa dele, né? Ele que me mandou um direct lá no Instagram. Ele falou, Diego, faz um vídeo sobre o Yuri, né? O Yuri que quer jogar no Fluminense. Olha o que aconteceu aqui. Quem quiser me seguir lá é Diego Leonardo Gonçalves lá no Instagram. Me manda uma mensagem, a gente conversa. É um canal que é voltado pro torcedor, né? Defender todos os clubes. Aqui a gente não defende um, defende outro, a gente defende todos os clubes. E o Daniel Siqueira mandou mensagem. Fala, pô, fala sobre esse jogador e tal, e eu vou trazer aqui o que aconteceu. Uma menina, né? Foi fazer uma tatuagem no Fluminense e aí fez tal. Algo desse tipo, né? No Reels, no Instagram. E aí o Yuri, né? O Yuri que é o camisa verde do Flamengo, com muito potencial, né? Joga muita bola, tá fazendo muito... Fez muito sucesso na base e a gente tá acompanhando ele desde sempre no noticiário aqui do Di Futebol. Muita gente também mandando mensagem sobre ele e se você quiser depois a gente ter falo em off. Ele comentou, né? E ele... Pô, beleza. Você vai falar, ah, Diego, mas ele comentou de maneira aleatória. Deve ter sido uma amiga dele e tal. Mas ele sempre comenta mensagem para o Fluminense. E isso vem chamando muita atenção. Pessoas ligadas a ele falam que ele quer ir pro Fluminense. O que que acontece de ele não ir? Ele tem contrato com o Flamengo. É um jogador da Nike, né? Ele tem uma parceria com a Nike. É um jogador com muito potencial técnico. E o Rodolfo Mandinho não quer perder o jogador pro clube rival. Então ele tenta ali arrumar um jeito, uma solução pra que ele saia pra um outro clube e tal. Mas o que é muito provável é que ele vá pro Fluminense. O Mário Bittencourt já até falou sobre também, né? Acompanho o caso dele. Mas aí existe aquela situação da ética, né? Porque a gente fala, ah, aliciar o jogador e tal. Então ainda mais da base. Da base se torna muito mais perigoso. E quando a gente vê... Quando a gente vê um jogador sendo aliciado por outro clube, mesmo que o jogador queira sair, cria um clima meio complicado entre relação de clubes. Então essa é a situação de momento. A gente está atualizando, né? Se alguém estiver vendo aí o vídeo e quiser participar, atualizar mais do caso do Yuri, o canal está aberto. E vamos aí. Vamos aí, vamos sempre trazer vídeo, vamos sempre trazer informações. E amanhã tem Flamengo e tem Fluminense, né? Então é mais um ingrediente nessa rivalidade carioca aqui no Rio de Janeiro. Tamo junto. Um abraço. Se inscreva no canal. Esse é um canal voltado para o torcedor, voltado para você. Então a gente faz vídeos sugeridos por vocês também. Um abraço. Um ótimo sábado. Beijão. Tchau. Tchau.